E aí gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo e hoje vamos resolver a questão 161 do Enem 2018 PPL. Um comerciante abrirá um supermercado no mês de outubro e precisa distribuir 5 produtos de limpeza em uma gôndola de 5 prateleiras que estão dispostas uma acima da outra, um tipo de produto por prateleira. Ele sabe que a terceira prateleira oferece uma melhor visibilidade dos produtos aos clientes. Ele fez uma pesquisa sobre o número de vendas desses produtos nos meses de agosto e setembro em uma loja de concorrência mostrada a seguir e pretende incrementar suas vendas em relação ao seu concorrente colocando na terceira prateleira do seu supermercado o produto que teve o maior índice de aumento. Então o produto que teve o maior índice de aumento nas vendas no mês de setembro em relação ao mês de agosto na loja concorrente. O comerciante deve colocar na terceira prateleira o produto número. Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual desses 5 produtos ele vai colocar na terceira prateleira. Qual que é a condição para isso? A condição é que teve o maior índice de aumento, ou seja, que teve o maior percentual de aumento. Como a gente faz isso? Mamão com açúcar. Eu simplesmente pego o valor de setembro, divido pelo valor de 400, aquele que me der o maior valor vai ser a maior porcentagem. Tendo a maior porcentagem eu sei qual que aumentou. Então é isso. Começando com o produto 1. Produto 1 eu vou ter 450 dividido por 400. 450 dividido por 400, corta 0 com 0. Isso aqui vai ser 9, 9 dividido por 8. Por quê? Eu dividi os dois por 5. Isso aqui é igual a 1,125. Beleza. Vamos para o produto 2. No produto 2 eu tenho 295 sobre 210. Então 295 sobre 210. Dividindo os dois por 5 eu vou ter 59 dividido por 42. Isso aqui é igual a aproximadamente 1,4 e alguma coisa. Beleza. Por enquanto esse está ganhando. A gente já tira o 1 fora da brincadeira. Vamos para o 3. No 3 o que eu vou ter? Eu vou ter 220 dividido por 200. Então eu vou ter 22 dividido por 20. Isso é a mesma coisa que 11 sobre 10 que é igual a 1,1. Portanto o 3 também cai fora. Vamos lá. Para o 4. No 4 o que eu vou ter? 390 dividido por 300. Corta 0 com 0. 0,39 dividido por 30. É a mesma coisa que 13 sobre 10 que é igual a 1,3. Faltou igual aqui. 1,3 ainda é menor que 1,4. Vamos agora para 5. 240 dividido por 180. O que eu vou ter? 0 corta com 0 eu vou ter. 4 dividido por 3 porque eu dividi ambos por 6. Isso é igual a 1,33333. Portanto ainda é menor que 1,4. Logo o 1,4 é maior que é o 2. Portanto a alternativa correta é a alternativa B. Então é isso gurizada. Qualquer dúvida que você tiver deixe aqui embaixo nos comentários. Que com certeza está esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações. Para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram. Bons estudos. Um grande abraço. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.